Hum, prometo que vai ser um vídeo super rápido. Vamos então relembrar as 20 piores atuações da TV brasileira. Atores que se superaram. Bom, alguns melhoraram e alguns pioraram tanto que abandonaram a carreira. Curte e comenta. Vota social começando. Pois é, Adriane Cheves já esteve do outro lado. Se hoje é uma das melhores atrizes da TV brasileira, quando participou de Renascer, a primeira versão, em 1993, ela foi tão criticada que, bom, diz que é um momento da vida que ela não gostaria de relembrar. Chegamos então a Alexandre Frota, que em Cristal, no SBT, no início dos anos 2000, foi considerado um dos piores atores da história da nossa TV. Já participou de Rock Santeiro, Por que não Sassaricando, fez novelas como Zassar, mas muita gente que trabalha com TV diz que ele sempre faz o mesmo papel. Ele mesmo. Concorda ou discorda? Carla Pérez foi atriz do filme Cinderela Baiana. Pois é, muita gente diz que até hoje é um dos piores filmes da história do Brasil. Que quem assistiu, bom, não quer assistir, se arrepende de ter assistido e nem Carla Pérez fala sobre o assunto. Esse filme foi dos anos 90. Dado, Dolabella também participou de Cristal, do SBT, fez Senhora do Ensino na Globo, Malhação, e muita gente diz que até hoje ele fez um único personagem. Ele mesmo. Sempre com o mesmo cabelo, com o mesmo olhar, com o mesmo sotaque, e nunca mudou. Ninguém lembra sequer qual foi o papel que ele fez. Fernanda Lima, eu acho que não tem muita saudade de quando a ex-modelo e a apresentadora foi atriz. Ela participou da novela Bang Bang lá em 2015 na TV Globo. E dizem que foi uma das piores novelas da história das 7 horas na TV Globo. Pois é, acho que nem Fernanda Lima nem o elenco querem lembrar. Se Fiuk não ganhou o Oscar até hoje, não foi por falta de tentativa. E muita gente diz que ele é como o Dado Dolabella e como Alexandre Frota. Sempre foi ele mesmo em qualquer papel. Seja em Malhação, seja em novelas das 9, seja em participação em algum filme ou seriado, ele sempre viverá o mesmo personagem. Jade Picon fez sucesso no BBB, e aí foi parar no elenco de travessia. E muita gente disse, como irmão, que ela deveria ter estudado. Bom, quando tentou falar com sotaque carioca, aí foi que a coisa desandou de vez. O contrato dela não foi renovado na TV Globo e ela não ganhou o troféu imprensa. Bom, Júnior Lima, quanta saudade que a gente tem do seriado Sandy Júnior. Pois é, mas os críticos de TV, e muita gente que assistiram ele, tanto no seriado ou no filme Aquarium, você já assistiu? Pois é, o filme do Sandy Júnior, muita gente disse que foi um ator que... Bom, não merecia o Oscar. Nos anos 1990, Luciano Zafi apareceu na TV namorando a Xuxa, e logo foi parado nas novelas, fez a novela Anjo Mal. Naquela época, muita gente dizia que ele parecia uma caixa, uma caixa atuando, super quadrado e super engessado. Bom, não ganhou o troféu imprensa, claro. Chegamos então a Luisa Brunet, que sempre foi uma das modelos mais bonitas do Brasil. Em 1984, participou da novela Cambalacho, e muita gente diz que ela segue o padrão de muita gente. Até hoje, fez Anjo Mal, participou de O Clone, mas sempre com a mesma personagem. Ela mesmo, cabelo preto, morena, bonita, falando com sotaque carioca. Pode? Márcio Garcia começou a carreira como apresentador na MTV, e foi parar na novela Anjo Mal, também da Globo. Acho que Goya, Pires e o elenco sofreram muito. Ele era o Luca, e muita gente diz que, na verdade, ele era ele mesmo. E ele mesmo foi parar em Caminho das Índias, fez outras novelas, e ele desistiu de ser ator. Ainda bem, Paulo Zulu chocou o Brasil, quando apareceu em Laços de Família, sua única novela na TV Globo. O cara deve ter sofrido muito com as críticas, porque era completamente engessado, sotaque carioca, muito forte, e muita gente não gostou, e acho que ele mesmo, tanto que desistiu. Rafa Kalman tá sofrer do pão que o rapaz amassou. Ela tá participando da novela Família é Tudo, da TV Globo. E se o diretor, e a Globo, e o elenco estão gostando, o público não tá falando mesmo. E a influenciadora de milhões é detonada diariamente nas redes sociais. Concorda ou discorda? Rafael Kalomene fez muito sucesso quando formou um par romântico com Susana Vieira em Mulheres Apaixonadas. Mas seguiu o mesmo passo de Paulo Zulu. Era um homem bonito que falava engessado e não tinha nenhuma expressão. Até que deixou a Globo depois que se recusou a beijar a Susana Vieira em cena. O mesmo aconteceu com Reinaldo Gianecchini em Laços de Família. Porém, ele preferiu seguir os passos de Adriana e se tornou um dos maiores atores do Brasil. Mas quem viveu aquela época dizem que Carolina Dickmann se recusava e brigava muito pra não atuar com ele. Dizia que ele era modelo e nunca foi um ator. Ricardo Mack ficou mais conhecido a vida inteira, há mais de 30 anos, como Cigano Igor. E muita gente talvez nem saiba qual o nome dele de verdade. Em 1993, em Explode Coração, ele foi considerado o cheço, o pior ator do Brasil e acho que um dos piores do mundo. Depois, não voltou mais a atuar. Rodrigo Faro segue a linha do Alexandre Frota, do Márcio Garcia. Bom que se tornou um apresentador. Porque muita gente sempre diz que qualquer papel que ele fez na TV, ele sempre foi ele mesmo. E assim foi em O Profeta, Chocolate com Pimenta. E você? Discorda ou discorda? Merece o Oscar? Chegamos a Tamaturgo Ferreira. E na época de Top Model, lá nos anos 1990, chocou o Brasil. Era um cara com um sotaque forte que parecia estar meio engessado e até hoje, nem o ator, nem vários amigos gostam de lembrar dessa época. Bom, a Globo poderia ter escolhido outra pessoa para viver esse papel. Theo Becker chocou o Brasil e o mundo, não só na Fazenda, não só quando disse que tentou ser gay, mas também na novela Os Mutantes, lá da Record. Muita gente dizia que ele parecia ele mesmo, fora ou dentro da TV. Super engessado, o tempo passou e ele desistiu, abandonou a carreira de ator. Vitor Fazano fez sucesso. Bom, não sei se negativo ou se positivo quando participou da novela Barriga de Aluguel, em 1989. Muita gente criticava o rapaz, dizia que era um homem bonito, sem nenhum talento. O tempo passou, sempre repetiu ele mesmo e hoje abandonou a carreira. E aí, qual deles? Fora Adriano Esteves e Reinaldo Janekini que realmente melhorou como ator ou atriz. Me conta o que eu quero saber. Segue o canal, bloco social. Tchau, tchau.